DJ, Kiara, RJ Putaria brava, é que nós mesmo falamos Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra sentar É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Só uma entrada pra dizer, passei por lá Se prepara Quem sou eu? Sou o bravo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu A brava do mega funk Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Toda pra sentar O Pedrinho cresceu e não tem quem me segurar Hoje nós bota um pouco e elas não pedem pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Livinho vai botar Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Se prepara Toda pra sentar Diverta-se 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 Obrigado.